Que saudade do carnaval Uma noite colorida De alegria iluminada Vem à mente da fascista A lembrança do sambista Que partiu de madrugada 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 De um outro carnaval E uma lágrima sentida De tristeza bem marcada Vai caindo de mansinho Inundando o rostinho Pra caprocha mergulhar Na lembrança De uma outra madrugada Tão igual Mas os surdos O vão alto pro destino Despertando dos pesares A fascista magistral É o samba Enxotando a tristeza É seus passos com destreza Empolcando o pessoal E ela canta E ela encanta Sentindo toda alegria Do desfile principal Sem afastar da lembrança O amor de carnaval Maia, 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 maia Saudades do carnaval Maia, 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 maia Que saudade do carnaval Que saudade do carnaval Que saudade do carnaval Que saudade do carnaval Que saudade do carnaval